Louvado seja o Senhor pela Mãe Terra Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz E a riqueza dos biomas que criaste Se nos disseste tudo é belo, tudo é bom E pra cuidar Tua obra nos chamaste Pra preservar e cultivar tão grande dom Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Por toda a costa do país espalha as vidas São muitos rostos da Caatinga ao Pantanal Negros e índios, camponeses, gente linda Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Senhor, agora nos conduzes ao deserto Então nos falas com carinho ao coração Pra nos mostrar que somos povos tão diversos Mas um só Deus nos faz pulsar o coração Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Se contemplarmos essa mãe com reverência Com olhares de ganância ou ambição O consumismo desperdício a indiferença Se tornam luta, compromisso e proteção Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Que entre nós tem sua nova ecologia Que a pessoa, a natureza, a vida e enfim Possam cantar na mais perfeita sinfonia Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguesais Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz Chega a Ti o nosso canto, pela vida e pela paz